Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa O Que Diz a Ciência, uma produção da TV USP Piracicaba, ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc. O nosso objetivo é aproximar a academia da sociedade, levando ao seu conhecimento a produção científica gerada a partir dos nossos laboratórios e centros de pesquisa. O nosso entrevistado de hoje é o professor Eduardo Eugênio Sperz, pesquisador do Departamento de Economia, Administração e Sociologia aqui da Exalc. Ele acaba de publicar, em parceria com os pesquisadores Pedro Carvalho Burnier e Thelma Lucchesi, um artigo em uma publicação internacional da Editora Intec, tratando do tema O Padrão do Consumo de Carne Bovina no Brasil. Professor Eduardo, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa O Que Diz a Ciência. Olá a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui e parabéns por essa iniciativa sempre importante de refletir esse conhecimento que é gerado aqui dentro da universidade e para a sociedade em geral. Professor Eduardo, eu conversava com o senhor um pouco antes de começarmos aqui a gravação do programa, o senhor me explicava que a Intec, essa editora internacional, publicou recentemente um livro falando sobre essa questão da produção, distribuição e consumo da carne bovina e que nele consta um capítulo falando sobre o padrão do consumo da carne bovina no Brasil, capítulo esse que conta com a colaboração do senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o teor desse artigo, desse capítulo e o que motivou a estudar esse tema. Esse tema, se a gente pensar do objeto da carne em si, ela é muito importante para o Brasil. Como você bem falou, a gente não só produz bastante carne, a gente exporta bastante carne e a gente consome de diferentes formas, seja para o dia a dia, seja para um churrasco, e a carne tem uma dimensão muito interessante no cotidiano, quando a gente quer explicar o comportamento do consumidor, que esse é o tema da minha pesquisa. Ou seja, eu tenho trabalhado com outros produtos também, café, por exemplo, é um produto muito interessante. Então, dentro da pesquisa, a gente tem um objeto, que são os alimentos, nesse meu caso, que é esse que eu pesquiso e estou interessado, e a carne tem uma peculiaridade muito interessante quando a gente vai consumir. Para nós, dentro da pesquisa, a gente não trabalha com o consumidor e com o produto inteiro, ou seja, o consumidor tem suas características de perfil, de hábitos de consumo, e a gente quer entender isso, como que ele toma a sua decisão, como que ele percebe, como que ele faz a escolha. E, por outro lado, o produto, que no caso aqui é a carne, quem vai comprar, compra características, compra origem, compra a questão do bem-estar animal, comprar sabor, teor de nutrientes, e é isso que a gente trabalha dentro da nossa pesquisa. E esse capítulo, essa publicação, ela é uma publicação internacional que tentou agregar uma série de aspectos interessantes dentro da cadeia da carne, como um todo, do aspecto mais, o foco foi nutricional, mas também de produção, é a gente mostrar um pouco para o mundo o que acontece aqui no Brasil. Em geral, os artigos, principalmente relacionados a comportamento do consumidor, eles são publicados numa realidade de primeiro mundo, tanto que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Europa, e poucos estudos, ou seja, a comunidade científica, não conhecem muito a realidade brasileira. E essa foi a intenção nossa de trabalhar nesse artigo. Recebemos esse convite e fizemos, então, esse apanhado de vários resultados, de várias pesquisas que nós vimos aqui em grupo desenvolvendo. É, a minha pergunta ia justamente nessa direção, professor. Como é que vocês fizeram a seleção, quais os critérios adotados para a seleção dos dados considerados para a elaboração desse artigo e para chegar às conclusões que vocês chegaram? É, são, na verdade, Fabiano, são vários artigos. A gente teve um artigo, eu vou falar de alguns que são interessantes, diferentes metodologias também. Um, a gente foi trabalhar, por exemplo, ocasião de compra. Quando você escolhe um produto para churrasco, o que a gente chama de uma compra idônica, uma compra mais emocional, você tem uma série de atributos que são avaliados pelo consumidor que são muito diferentes de uma compra dia a dia. E, nesse artigo, a gente buscou caracterizar o que a gente chama do desejo de pagar. Ou seja, quanto eu pagaria mais? Quanto custa cada um dos atributos de sustentabilidade? Então, a gente percebeu que a questão da sustentabilidade, que está na moda, ela não é uma questão única. Ela está envolvendo a questão do bem-estar animal, da rastrabilidade, da segurança, enfim, vários aspectos. E aí eu queria enaltecer um dos aspectos, que é a questão da rastrabilidade, que mostra muito o que acontece hoje no consumo de alimentos, e por isso que a gente vê muita falta de clareza, muito digna. Eu diria que tem muita fake news em relação à produção agrícola, de maneira geral, e com a carne não é diferente. Então, o consumidor, ele pagava mais, ele desejava pagar mais pela carne, com uma rastrabilidade, ou seja, uma garantia de origem, de saber quem é o processador da carne, e não quem produz a carne. Ou seja, é muito mais interessante saber a origem lá atrás, na propriedade agrícola. Mas como o consumidor conhece muito pouco o que acontece na realidade agrícola, ele acaba preferindo o que acontece na indústria. Então, isso só para mostrar um pouco do quanto que a gente precisa comunicar melhor a questão dos atributos da carne. A gente vê a comunicação nos Estados Unidos, por exemplo, sobre carne, que fala muito do teor de ferro, dos aspectos nutricionais da carne, e a gente ainda fala muito de segurança. Tivemos vários problemas aí, molda vaca louca, operação carne fraca. Então, o conhecimento sobre as estruturas de fiscalização na carne são muito poucos, e não há uma campanha... Por exemplo, se a gente falar de um mecanismo público, que é o CIFI, que é o Sistema de Inspeção Federal, poucos conhecem o seu funcionamento. E o que o CIFI faz para garantir a qualidade de um produto... Enfim, então a gente precisa... Esses estudos mostram alguns caminhos em termos de políticas públicas e estratégias para que as empresas possam desenvolver melhor a sua comunicação. E é isso que a gente vem aí trabalhando, são alguns exemplos. Agora, professor, o estudo, ou os estudos conduzidos por vocês, englobam essa questão do impacto ambiental, dessa grande produção de carne bovina no Brasil? Porque algo que frequentemente é noticiado, muitas vezes de forma equivocada e até irresponsável, é que existe uma ligação direta entre o aumento na produção da carne bovina e o aumento do desmatamento, por exemplo. Isso é fato, isso é fake, até onde a produção da carne no Brasil é realmente responsável pelo aumento no desmatamento de áreas florestais para a geração de pastagem, por exemplo. É, uma excelente pergunta. E eu diria que sim, a resposta é sim. Agora, como que a gente vai mostrar o outro lado também? E aí eu queria só resgatar um pouco da estratégia, quer dizer, da evolução que a gente entende sobre o que aconteceu com o produto carne, a gente teve uma série de problemas, como eu comentei, de sanidade, e esses que acabaram ocorrendo por conta da produção, da falta de conhecimento do que acontece na realidade do campo, culminaram em algumas estratégias privadas. A gente nunca teve uma ação no Brasil de divulgar as características da carne, como eu estava comentando, algumas características mais específicas do benefício nutricional, por exemplo, da carne. Então, a carne, ela praticamente se privatizou, em algumas marcas, a gente não tinha marca anteriormente de carne, a gente começou a ter. Porém, o que a gente chama de commodity advertising, a campanha sobre como há mais carne, carne faz bem para isso, para aquilo, a gente acabou não tendo. Então, isso reflete um pouco esse distanciamento que existe do conhecimento entre a produção agrícola e o consumo. E eu diria também que teve um fenômeno muito interessante, paralelo a isso, que aconteceu também com o café, com as boutiques, que a gente chama aí, os espaços aí de café, e a gente teve isso também para a carne. Então, isso criou uma diferenciação para alguns tipos de carne, que aí sim, eu acredito que vai ter uma resposta da cadeia. Ou seja, como é que você responde? Se a gente pensar nos alimentos, os primeiros indícios de fiscalização, de intervenção do governo, ocorreram nos Estados Unidos, porque produtores rurais adicionavam glucose em mel, água em leite, então se criou alguns certificados. O próprio certificado orgânico, para eu identificar que um produto é orgânico, eu preciso de um certificado, eu preciso do que a gente chama de uma terceira parte. E essa estratégia recente de uma empresa criar um selo carbono zero, ou seja, que você compensa o carbono, ou seja, você tem algum impacto, mesmo que a gente não esteja falando do impacto de você desmatar a floresta, até porque a produção é muito feita aqui, a grande maioria aqui no sul, sudeste, o centro-oeste, mas não na região amazônica, você tem que criar indicativos de que isso é verdadeiro, de que aquela origem, ela realmente é de uma área que não sofreu esse tipo de desgaste, ou mesmo que você tenha algum tipo de impacto, isso vai ser compensado, ou seja, a empresa vai plantar mais árvores, porque existe uma questão da geração de CO2, ou seja, elevação da concentração de carbono na produção animal e algumas, todas as outras produções que também geram impacto, mas essa produção da carne, ela tem esse tipo de impacto, e a melhor coisa que você pode fazer é compensar, só que para o consumidor ter certeza que isso está sendo realizado, ele precisa de uma certificação, então a gente, o que tem trabalhado, e como é uma coisa nova, quando a gente faz estudos do consumidor que envolvem uma coisa nova, a gente tem que fazer alguns experimentos que a gente chama, então a gente explica para o consumidor e vem o impacto no consumo, na decisão dele, a partir da inclusão desse tipo de atributo, então não é fácil, mas a gente está caminhando com isso e é algo que a gente precisa realmente ter uma boa estratégia para melhorar a nossa imagem em geral. O programa O Que Diz a Ciência, hoje conversando com o professor Eduardo Eugênio Spers, pesquisador do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc, vai para um rápido intervalo, mas já volta, não saia daí. Minha mãe nunca teve tempo para ela mesma, sabe? E acabou deixando de lado a viagem dos seus sonhos. Eu me mudei nesses últimos anos e a gente quase não se viu. E veio a pandemia e as saudades só foram aumentando. Mas aí eu liguei para ela e disse, sabe o seu sonho de conhecer a Olandra? A gente vai realizar. Ela achou que ia demorar. Aí eu fiz o isolamento certinho, dali aos dias, eu estava na porta dela e disse, nós vamos agora. Agora? Agora, vamos. Saí aí no portal. Saí. Foi incrível poder passar esses dias com a minha mãe e poder realizar o sonho dela de conhecer as cidades das flores. Eu nunca vou esquecer. Convide seus tios, seus pais, porque viajar em família é tudo de bom. Mãe, eu te amo muito. Viaje com responsabilidade e redescubra o Brasil com quem você ama. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia. Quase um por minuto. Para punir o agressor, existe uma pena de até 30 anos. Para ajudar a vítima, existe uma lei. A lei do minuto seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS, sem antes precisar ir à delegacia ou fazer B.O. Porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Mas como já deu um minuto, é hora de alertar outra mulher. Lei do minuto seguinte. Sua palavra é lei. João gosta de surfar, mas que bem ele perdeu. Ele perdeu a maior onda que na praia apareceu. Ficou com dor de cabeça e como se arrependeu. Viu aí? Bebeu, perdeu. Curta adolescência sem beber. Ministério da Justiça. Governo Federal. Estamos de volta com o programa O Que Diz a Ciência? Hoje conversando sobre o padrão de consumo de carne bovina no Brasil. Nosso entrevistado é o pesquisador Eduardo Eugênio Sperz, professor do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc. Professor Eduardo, no último bloco o senhor falava um pouco sobre a questão de rastreabilidade, falou também um pouco sobre a questão dos órgãos de controle, como isso funciona e isso impacta na qualidade da carne produzida no Brasil. O senhor comentou alguma coisa sobre a questão das boutiques também. De que forma isso pegou no Brasil, essa coisa da carne de marca? Até poucos anos atrás, a gente não via isso. Quer dizer, tu ia ao açougue e raramente se perguntava a origem da carne, de que frigorífico, de que abatedor e coisa do gênero. Uma realidade totalmente diferente do que nós vemos hoje. Como é que o senhor avalia esse fenômeno e ao que o senhor atribui isso? A gente tem, infelizmente, ainda no Brasil, uma distribuição de renda muito alta, a diferença entre os que ganham mais e menos. Então, a gente tem uma diversidade muito grande. Quando a gente fala aqui na realidade brasileira, como que o brasileiro consome carne? A gente tem que... Bom, mas qual brasileiro? Com que renda? Com que... De quem você está falando? Então, a gente tem essa diversidade aqui. Então, a gente vai ter essas carnes comercializadas, nessas boutiques, e não só o valor da carne, mas os tipos de carne, cortes, origens, enfim, uma infinidade de produtos, inclusive o que a gente chama dentro do varejo do sortimento. Então, surge aí um grande conjunto de categorias vinculadas à carne, de utensílios, e aí mais marcas vão se agregando a esse negócio, vamos dizer, mais ligado ao marketing de luxo, ao marketing de mais diferenciação. Então, eu acho que esse é um ponto positivo, porque mostra um lado da evolução, que não só o mercado da carne, mas todos os produtos vindos do agronegócio podem conquistar. Eu acho que o varejo tem um papel muito importante. Agora, a gente está falando muito do contexto virtual, e o varejo está se repensando, o que, com certeza, mesmo após essa pandemia, o que a gente vai ter do varejo é completamente diferente. mas essa que a gente chama da experiência que o consumidor vai ter no varejo físico, com certeza vai mudar, e essas boutiques de carne são realmente um grande espaço para que esses produtos cheguem ao consumidor final. Por exemplo, grandes desafios, quando a gente pensa na carne orgânica, a carne com algum tipo de propriedade específica, sempre o grande gargalo para esses produtos todos é a distribuição, é como fazer esse produto chegar ao consumidor final, e hoje a gente tem, tem esse espaço, ou seja, você consegue gerar valor, não só lá no começo da cadeia, mas ao longo de toda a cadeia, principalmente nesse elo final da cadeia. então é um fenômeno realmente bastante importante que vem acontecendo e que com certeza merece também ser bastante estudado. Agora, professor, no decorrer dos últimos meses, mas especialmente falando, o preço da carne bovina sofreu um impacto de acréscimo considerável, de que forma isso impacta diretamente os níveis de consumo no país e quais são, na sua leitura, as tendências para o decorrer dos próximos meses, do próximo ano, e de que forma isso pode impactar essa produção em larga escala no país? É interessante também essa pergunta, porque a gente fala da inflação, o tomate ou é aquele produto mais vilão, entre aspas, que está contribuindo, mas a gente tem uma série de fenômenos que estão por trás do que está acontecendo. Então, a gente teve um tempo atrás que ocorreu exatamente o contrário, os preços estavam muito baixos e há um desestímulo. Quando há um desestímulo na produção, o pecuarista tende a bater as fêmeas também, ou seja, então você tem menos bezerros e aí começa um fenômeno oposto, ou seja, começa a faltar carne porque falta produto, lei da oferta e produto. Isso acontece muito nos produtos commodities, na agricultura e a carne também não deixa de ser um desses produtos commodities, principalmente para, nós estamos falando de outro tipo, para o dia a dia, não para aquela carne mais de boutique, que é mais sofisticada para um churrasco, mas a carne para o dia a dia. E também houve, nesse período, uma alta crescente do mercado chinês, a gente teve problemas sanitários que ocorreram na China e há essa migração da carne suína para a carne bovina e vice-versa, para o frango e eu acho que é o que o consumidor brasileiro está fazendo, migrando para outras carnes mais baratas. Mas são uma série de fenômenos, mas esses fenômenos são muito sazonais, são muito pontuais, não são fenômenos que tendem a perdurar, mas realmente há um impacto, nós estamos falando aqui de comportamento de consumo e isso o consumidor vai ter que realmente lidar e aí fazer as suas escolhas de uma maneira mais eficiente. Queria pegar esse gancho de pagar, nós temos uma pesquisa recente, ela está sendo avaliada num journal que avaliou os atributos da carne natura, o quanto você pagaria, por exemplo, a raça do bovino, a coloração, teor de gordura, isso na carne sem ser preparada. Então, a gente viu aspectos interessantes que ainda a gente, o consumidor final conhece muito pouco as raças no Brasil, valoriza muito pouco isso, questão de rastabilidade também continua pouco importante, embora seja algo muito relevante para a segurança e para outros aspectos. e no lado da carne já preparada, ela começa, enquanto a carne in natura tem um preço baixo, ela começa e vai subindo à medida que você acrescenta atributos, a carne pronta é o contrário, ela começa com um valor alto e vai caindo. E o que nos surpreendeu foi um atributo, tinha aroma, tinha uma série de outros elementos como sabor também, mas é a dureza da carne, ou seja, o que a gente pode dizer para as churrascarias, para os restaurantes, tomem cuidado com a dureza da carne, que é o atributo que o consumidor valoriza, ou seja, parece meio óbvio, mas pouca coisa tem sido trabalhada em termos de atributos, quando você vai a um restaurante pouco se fala, a gente sabe, o consumidor escolhe a carne, mas pouco se tem conhecimento sobre o real impacto de cada atributo na tomada de decisão. Então, é um artigo bem interessante que eu acho que abre espaço para a gente desenvolver novas pesquisas para entender esse comportamento mais no final da cadeia. Legal, professor. Exatamente o que eu gostaria de perguntar. À medida que o senhor tem se dedicado à pesquisa, junto com colaboração com outros pesquisadores, se debruçado sobre o tema, na sua avaliação, quais são os próximos horizontes da pesquisa quando nós falamos em produção e consumo de carne bovina no Brasil? Para onde caminha? Quais são os novos horizontes que têm se aberto para os pesquisadores interessados pelo tema? Eu acredito, Fabiano, que a gente vai ter a própria, uma das empresas tem já veiculado isso na mídia, são empresas fortes para 2040, a questão de equilibrar todo o carbono que ela gera, então, abraçar essa questão do clima tem sido uma estratégia que a gente entende que já começa a ser trabalhada, ela já existia essa preocupação, mas ela começa a ser efetivada, ela começa a ser comunicada, ela começa a ter valor para o consumidor, então, se ela tem valor para o consumidor, a gente tem que pesquisar, a gente tem que entender, porque quando a gente fala de preocupação com o clima, ele é uma série de atributos, o quanto que você, o carbono, o quanto que o consumidor entende isso, como que ele valoriza isso, então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa entender, precisa pesquisar, porque tudo depende de como que você vai comunicar isso com o consumidor, a questão da aceitação, e tem que ser de uma maneira clara e que o consumidor entenda. O outro que a gente chama, que é exatamente um, eu diria que um, e que as empresas que produzem carne, que vendem carne e estão investindo também, que são as carnes à base de planta, então, o próprio mercado vegano, então, esse é um mercado que realmente está se expandindo e merece bastante atenção, e tem um componente, a gente fez uma pesquisa aí, ela não está finalizada, é um orientado de mestrado que está trabalhando com isso, que é a questão do bem-estar animal e a questão da humanização dos animais, uma parcela muito grande das pessoas tem dado mais atenção e humanizando mais os seus pets, seus animais de estimação, e isso acaba envolvendo a questão do consumo também, então, essa compra mais preocupada, mais consciente, ela tende a crescer e isso se expande não só para a carne, mas para vários produtos em geral, então a gente precisa ficar atento e precisa dar essas respostas para a sociedade, esses elementos para que tanto políticas públicas como mesmo as estratégias das empresas sejam refletidas no modo de consumo do consumidor. Professor, para encerrar, quem quiser conhecer mais a fundo o trabalho de pesquisa realizado pelo senhor sobre esse tema e sobre os demais temas, o senhor falou também que trabalha a pesquisa com relação ao café, outros produtos agrícolas, como é que deve proceder? Eu tenho um site pessoal chama espers.pro.br lá tem vários artigos que podem ser baixados, artigos acadêmicos e o próprio grupo de pesquisa o marquesalc.com.br que é um grupo de extensão vinculado a Exalc e a gente tem trabalhado um pouco mais na questão da comunicação não só de carne mas da comunicação no agronegócio em geral a gente inclusive publica o que a gente chama de boletim Marquesalc que são temas ligados ao marketing no agronegócio que é bem interessante para quem quiser aprofundar nessa área do comportamento do consumidor do marketing no agronegócio Professor Eduardo mais uma vez muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa O Que Diz a Ciência Para mim foi um grande prazer poder aí dividir um pouco da pesquisa que a gente vem realizando parabéns novamente pela programação pela essa iniciativa Eu conversei com o professor Eduardo Eugênio Espers que é docente pesquisador do Departamento de Economia Administração e Sociologia da Exalc falando hoje sobre o padrão de consumo de carne bovina no Brasil Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição lembrando que essa e todas as demais produções da TV USP são feitas para você por isso suas dúvidas suas críticas suas sugestões e comentários são sempre muito bem vindos entre em contato conosco através dos nossos perfis nas redes sociais nós nos encontramos no próximo programa um abraço e até lá tchau 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 Tchau